Mês de junho e você só pensando na festa junina, também quem resiste, pinhão, quentão e alegria. No entanto, o que você não pode esquecer é de se prevenir contra o câncer de mama. Câncer de mama acontece, aconteceu comigo e pode acontecer com você também. Fique alerta, se toque, o diagnóstico precoce salva vidas. Fique alerta, se toque, o diagnóstico precoce salva vidas.